Música Estou com essa camisa surrada aqui Mas é isso aí, tem muitas viagens aí que se obtrou Nossa, sim Já foi para o Oriente Médio, já foi para o Cerrado Essa camisa viajou demais, João Já foi para os anos A gente tem que pedir o Juninho fazer mais uma Para nós liberar a verba lá É, o Juninho você sabe, né? A austeridade dele é pior que a da Troika Justamente, nossa Você está precisando de mais um Dá para fazer a próxima edição com isso aqui, não O povo vai achar que a gente é mendigo lá Chega lá um tanto de... Afinal de contas, você é brasileiro Com muito orgulho, muito amor Daí essa bandeira aí, só no Brasil Nossa Periférico, você é geógrafo de país de terceiro Não, é pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, é pelo amor aparecer no vídeo, ficar bonitinho, né? Ah, gente, aparecer direitinho lá no vídeo Então, vamos lá Salve, salve Beleza Salve, salve meus queridos inscritos e inscritas aqui do canal Terra Negra Vamos para a terceira parte do 17º semanário Estamos aqui na luta, na lida Semanal Para separar um conteúdo Olha o homem Impa para vocês Olha o danado Do Vladimir Putin E agora a gente vai começar um giro de notícias Com três notícias separadas pela equipe Terra Negra para vocês Se você quiser sugerir uma notícia Sugerir uma pauta Sugerir qualquer coisa Dúvida, crítica, sugestão É só mandar na caixa de comentários aqui Que a gente lê necessariamente todos os comentários Inclusive, senhor Vitor Augusto Nós agradecemos ao comentário dos internautas Que pediram para o professor Percy Fernandes Ficar parado de bater Cara, eu esqueci de comentar isso na primeira semana Foi realmente interessante demais Assim, o Percy estava onde o João está ali E ele estava batendo com a caneta Ele estava pegando a caneta E bater Só que ele estava fazendo isso aqui Do lado do microfone Então dava um estalo no microfone E quem estava de fonte de ouvir Deve ter penado demais Porque toda hora era um estalo diferente É, senhor Percy Então assim A gente Tanto é que o Percy nem veio aqui mais É, eu achei ali Agora a gente é assim Tá suspeito Você pediu, a gente suspendeu A gente tomou medidas drásticas aqui Para o nosso público Olha só O Percy inclusive Hoje ele não está aqui Porque ele está indo buscar apoio Para o nosso projeto da expedição Que é a expedição Paracatinga Isso Então para quem não conhece Muita gente conhece a gente Só pelo semanário Nós fazemos um projeto já O Terrania que nasceu Com esse DNA De fazer expedições Para outras regiões Então vamos Seja para o sertão nordestino Seja para o cerrado no centro-oeste Aqui na faixa do centro-sul Seja para outros países Como Israel-Palestina Como Chile, Bolívia, Argentina E Uruguai E a gente agora Está com a perspectiva De no dia 14 de julho Começar uma nova expedição Para o sertão nordestino Para a Caatinga E para isso a gente precisa De um apoiador Se você por um acaso Conhece algum empresário Que quer apoiar o Terra Negra A gente não tem luxo nenhum A gente não tem Muitas demandas Só que a gente precisa muito Do apoio do empresariado Porque não dá Para a gente continuar A gente sempre custeou Sempre o Terra Negra Com os nossos recursos próprios E tanto é que É sempre a mesma pergunta Que fazem para a gente De onde vocês estão tirando Esses recursos E a gente assim A gente soa muito Ao longo da semana Trabalha Dando 50, 60 aulas Por semana E a gente queria muito Receber o apoio De algum empresário Para poder Custear parte Da nossa viagem E fazer com que A gente possa continuar Levando esse projeto Que ajuda E muito Alunos e professores Do país inteiro Então já fica aí O nosso pedido Aqui como equipe Terra Negra E agora sim Podemos meter bronca E só um esclarecimento Viu Realmente Se nós fôssemos Professores disfarçados De traficantes A gente não estaria pedindo Aqui não É ó Para quem Eu trouxe o mercado Muito rentável Nos comentários aí Você Muito Parabéns Você que escreveu Que nós somos Traficantes Disfarçados Disfarçados Os professores Não Foi inacreditável Parabéns Você foi genial Sacou? Então Que isso É foda Olha só A chamada aqui Professor João Marcelo Do El País Na verdade O título é A Copa do Mundo Coroa O Kzar Putin E a chamada é Após um período De dificuldade O líder russo Recupera forças Graças A divisão No ocidente Ao sucesso Na Síria A alta No petróleo E a melhoria Nas relações Internacionais Então Aí está A nossa A foto Do queridíssimo Putin Para alguns Aqui no Brasil Esquerdista Para outros De direita Então Os brasileiros Ainda não Acharam Um consenso Do que chamar O Vladimir Putin Se chama ele Se chama ele De ditador Se chama ele De opressor Se chama ele De esquerdista Se chama ele De direitista Enfim Vamos tentar Parar de atribuir Rótulo E trabalhar isso De forma um pouco Mais serena Né João Marcelo? É o senhor Putin Que aparece Radiante Aí né Sempre radiante Estamos gravando Na quinta-feira Data da abertura Da Copa do Mundo Com a Rússia Metendo 5 a 0 Na poderosíssima Arábia Saudita Potência Putim Putim ficou Muito feliz Evidentemente Fez o discurso Vitor Augusto Acompanhou Eu não pude acompanhar Estava na labuta Mas Vitor Augusto Acompanhou E disse que não foram Lá grandes coisas Né Nada demais Ele Não falou nada demais A abertura Não revelou Nada Mais interessante Em relação A história Russa Eu fiquei muito Ansioso Para isso Eu queria ver Um pouco da história Russa ali O país passa um recado A abertura Das Olimpíadas De Londres Foram fantásticas A abertura Das Olimpíadas De Pequim De Beijing Foram fantásticas Então agora A abertura Da Copa do Mundo Ela foi muito singela Muito despretenciosa Quando justamente Deveria ser pretenciosa Quando tem que ser Pretencioso Não é Quando não tem É E aí Fica complicado Então vamos Siga la pelota Siga la pelota Em 1997 Esse senhor aí Já estava quase Quase Daí a dois anos Ele integraria O governo russo Mas A Rússia Já formava O chamado G8 Teria sido Convidada Para formar o G8 Justamente Pelo seu Peso geopolítico Porque ela tem Alguns Tratos nucleares Aquelas bombas Talim de São João Justamente É bom Chamar o Putin Para uma conversa E em 2014 Ela foi expulsa Exatamente Por um contexto De anexação Da Crimeia Num contexto Lá Da invasão A Ucrânia Uma retaliação Que o G8 Fez Excluindo A Rússia Da cúpula Mas parece que Ele não ficou Muito triste Porque Enquanto ocorria Essa cúpula Do G7 Que nós trabalhamos Aqui no encontro Passado O Putin sorria E quase que paralelo A esse encontro Nós temos Um encontro Da Organização De cooperação De Xangai Que é Um bloco Importantíssimo Que está surgindo Aí Onde Ele É um outro Tipo de fórum Que a Rússia Está inserida E o próprio Putin Chama atenção Que o G20 E os BRICS Teriam Especialmente O G20 Mais representatividade Do que A questão Do G7 Enquanto Cúpula Ele diz Que o G20 Ele é mais representativo Da globalidade Que o clube Do 7 Putin Compara o G7 E a organização De cooperação De Xangai E diz Que em termos De poder Aquisitivo Essa segunda Organização Já superou A primeira Ou seja A organização De cooperação De Xangai Em termos De poder Aquisitivo De poder De compra Já supera O G7 Nos cálculos Per capita O G7 É mais rico Mas O volume Econômico Dos países Da OCSH Que é A cooperação Xangai Sigla Para ela É Maior E explicou O líder Russo O que ele está Dizendo Temos de PIB De peso Demográfico De força De trabalho De mercado Consumidor De influência Militar Influência Territorial É bem mais significativo E é mesmo E é mesmo E a gente não pode De forma nenhuma Falar que ele está Dizendo uma bravata Uma asneira Não Por isso Que é a sua Posição De tranquilidade Porque enquanto Você tem Rupturas Internas Na Europa Enquanto Você tem Estados Unidos Rompendo Cúpula Do G7 Há uma Reorganização Porque Quem está Nessa cooperação Aí China Cazaquistão Quirguistão Rússia Tadiqistão Osbequistão O que Que o Zão Estão fazendo Aí O Zão São os países Da Ásia Central Compunha a União Soviética São países Importantes Na produção Energética Especialmente Na Ola Do Mar Cáspio Então Você tem Acordos De integração Energética Entre Rússia e China Um gasotuto Absurdo De Gazprom Que Integra O fornecimento De energia Para a China Enquanto Aí Vitor Augusto Vai trabalhar Essa questão Do De uma certa Aproximação Energética Dos Estados Unidos Que Europa Os russos Fazem Integrações Energéticas Também E A criança Estou fazendo Celular Não Estou fazendo Stories Do Terra Negra Estou fazendo Stories No Instagram Essa nova geração Ninguém Ganha disso Não Então Aí Evidentemente Se desenha Toda Um realinhamento De força O senhor Vitor Augusto Justamente Big Johnny Eu Tenho pra mim Que Um geógrafo Que você gosta Muito Que é o Mackinder Ele Ele Se sentiria Mais em casa Com O 5 De Xangai Do que Efetivamente Com o G7 Dada a continuidade Territorial Dada a expressividade Territorial Dado o século 20 E transitando Inclusive Para o século 21 A relevância Que se tem Essa região Do centro Da Ásia Central Com os países Terminados Em Âu Então Isso Acaba Sendo Muito Expressivo Para esses Países Então Querendo Ou não E é um Dos Grandes Tops A serem Debatidos Em relação A guerra Segunda Síria Por exemplo A Ásia Ela Hoje Representa Um futuro Muito Mais Promissor Do que O G7 Tem O G7 Sinto Muito De informar Mas O G7 É o Dinheiro Velho E olha Essa cúpula De Xangai Você teve A anexação Recente Da Índia Nossa Você tem A Índia Os países Da Ásia Central Você tem A Rússia Você tem A China Você imagina Todas as rotas Da seda Possíveis E imagináveis Todas as rotas De gasodutos Oleodutos Então Eles são Donos da energia Que movem o mundo É E Com Um paradoxo Demográfico Absurdo Retirando A questão Da Rússia Que tem A demografia Envelhecida Como a da Europa Mas você tem Uma janela Demográfica Muito aberta Nesses países Então Potencial Produtivo Potencial De consumo É bem maior Gigantesco Eu achei legal O post do Tanguy Tanguy Bagdadi Os parlamentares Os parlamentares Russos Estão dando Um show Um recomendou Que as mulheres Russas Evitassem Fazer sexo Com os homens De outra raça Se não me engano Isso foi uma Parlamentar E outro Sugeriu Cuidado Porque estrangeiros Podem transmitir Doenças Aos russos Prova Que dá Para se envergonhar De mais De um parlamento Ao mesmo tempo Muito obrigado Tanguy Porque assim Foi fantástico Eu concordo Plenamente Com você Inclusive Hoje Professor João Marcelo A gente Teve um episódio Muito interessante Você chegou a citar A questão Do A questão Do Da Arábia Saudita Ter perdido Para a Rússia E aí Nós temos Isso aqui Esse é o Mohammed bin Salman O MBS E Aqui O Mohammed bin Salman O Infantini Que é o Presidente da FIFA E O Vladimir Putin Esse foi o momento Do primeiro gol E aí Um olhando para o outro Que o cara Fazer o que Tomou Tomou o ferro E aí você tem O aperto de mãos Entre O Putin E o MBS Que beleza Viu Que maravilha E aí O que que fica De muito importante E o que que a gente Vai chamar atenção Eu vou deixar Essa foto De fundo Que para mim É uma das fotos Mais espetaculares Da geopolítica global Uma foto Interessantíssima Essa foto Ela foi tirada Ela é icônica Tá E foi tirada No contexto Da primeira guerra Do Golfo Tá A primeira guerra Do Golfo Gerou muitas fotos Assim Por causa Principalmente Da queima De alguns campos De petróleo Tempestade No deserto Então Depois da operação Tempestade No deserto Então ficou Essa foto Ela vai ficar Aqui de fundo Durante Essa A leitura Dessa Dessa notícia E que é a notícia Do Outras Palavras Tá Olha só Petróleo e gás Tempestade global À vista Sanções Dos Estados Unidos Contra Irã E Rússia Podem desestruturar Abastecimento Abastecimento De petróleo Né E Washington Flerta com a guerra Que afundaria A gigantesca Pirâmide global Dos derivados financeiros Qual a estratégia Por trás Deste jogo Primeiro ponto A ser discutido Aqui é o seguinte Tanto a Rússia Quanto a Arábia Saudita Propuseram Recentemente Agora Um aumento Da produção De petróleo Para mais Um milhão De barris Diários Isso numa tentativa De suprir O que a Venezuela Não oferta De petróleo Ou na verdade Reduzir Esse descompasso Gerado Pela ausência Venezuelana No mercado De petróleo Recente Há dois semanários Anteriores Agora Aqui No próprio Terra Negra A gente também Já deu a notícia Sobre o porquê Foi um semanário Da greve dos caminhoneiros O último semanário Agora lembrei O último episódio Sobre a greve dos caminhoneiros A gente falou Por que o preço Do barril do petróleo Subiu E nós elencamos Inclusive A perda Da produção Venezuelana Como um dos principais Tópicos A serem Colocados Nesse ponto E além disso As sanções As novas sanções Dos Estados Unidos Aquele modelo Que o Pompeu Criou Para as sanções Iranianas Que vão passar A vigorar Em novembro E que de acordo Com o próprio Pompeu Seriam as sanções Mais pesadas Já aplicadas Ao Irã Na história O petróleo Agora Essa semana Alcançou 80 dólares O barril Então desde 2014 A gente não tem Esses valores E a perspectiva É que O preço Possa alcançar 100 dólares O barril Você imagina Se o preço O João Com essa Política de preço Da Petrobras Mesmo com essas Alterações recentes Pós-greves Caminhoneiros Se o preço Do barril Chega a 100 dólares Ou a pressão Que os Postos de gasolina Que as refinarias No Brasil Não vão sofrer A pressão No preço Da bomba O que vai acontecer Com o preço De combustíveis No Brasil Na bomba E o que isso Não pode gerar Também de novas Manifestações Aqui no Brasil De movimentos De insurreições Populares Então de outros Segmentos também Então aguardem Que esse ano A gente vai ter Muito mais Tumulto Pode ter certeza Ano eleitoral Com o desgoverno Que nós temos É uma questão Quase que factual O que está Por vir ainda E aí Com essa concepção É interessante A Societe Generale Previu Que as sanções Estados Unidos Podem tirar Do mercado Global Até 500 mil Barris Dia De óleo Cru Do Irã Então se você Tirar Esses 500 mil Barris Por dia Do Irã Em termos De exportação Não estou falando Em termos de produção Estou falando De disponibilidade Para o mundo Mas O que a Venezuela Deixa de disponibilizar Para o mercado É uma coisa Em torno De Variando De 600 mil A 1 milhão De barris Então é Coisa demais Se você juntar Tudo isso O déficit Não vai ser superado Por esse aumento De 1 milhão De barris Proposto por A Arábia Saudita E A Rússia Então Segundo um trader Um trader De Abu Dhabi Então quem trabalha Com esse comércio Internacional E essa volatilidade Evidentemente Do preço do bairro Do petróleo Esse camarada Lá de Abu Dhabi Falou o seguinte Os atuais cortes Da OPEP Só atingem 1.8 milhões De barris Por dia O que é ridículo E indica Que os Estados Unidos Estão pressionando Para manter O baixo preço Tá E aí vamos tentar Explicar isso Porque é assim A gente já colocou Em vários semanários Mas é É sempre importante A gente entender Esse jogo De forças aqui Olha só Estados Unidos Tradicionalmente Produzem muito petróleo São um dos maiores Produtores de petróleo Do planeta Terra E também importavam Muito petróleo Quando eles importavam Muito petróleo Eles acabavam sendo O principal consumidor De petróleo Do planeta Terra Só que depois de um tempo Agora recentemente Essa política foi alterada Uma vez que eles Começaram a coletar Muito derivado de petróleo Vindo do xisto Não apenas gás Como outros derivados Também E isso fez com que A OPEP E vários países Que não são Da OPEP Também Reduzissem Aumentassem Drasticamente A sua oferta De petróleo Para reduzir Intencionalmente O preço do barril Do petróleo E pressionar O mercado americano Falar assim Olha compensa Comprar petróleo De mim Então eles Fizeram Enxurrada De petróleo No mercado internacional Só que agora Essa política Se alterou Então vamos oferecer Petróleo para o mundo Vamos oferecer Vamos reduzir Essa oferta De petróleo E aí com isso O preço do barril Do petróleo Aumenta Beleza Beleza Um ponto interessante Já que eu citei A questão dos Estados Unidos Olha só Os Estados Unidos Estão em uma posição Confortável Por quê? A produção de petróleo Americana Alcançou 10,7 milhões De barris por dia Então vamos colocar 11 milhões De barris diários E isso É suficiente Para atender Todas as suas demandas Internas Estados Unidos Consequentemente Em tese Não precisaria Importar petróleo Por isso Está na situação Confortável Independente Se o preço do barril Do petróleo Sobe muito Caguei Desculpa o termo Mas eu tenho Eu tenho o meu Beleza Tá Um outro ponto A produção De petróleo Do Xisto Deve chegar No próximo mês A produção recorde De 7,2 milhões De barris Ao dia Então a produção De petróleo Do xisto Aumenta A cada ano A cada ano Eles conseguem Através De perfurações Fraturamento hidráulico Eles conseguem Explorar Mais gás de xisto E mais investimentos Também são feitos Em torno Disso Os Estados Unidos Importam apenas 3,7 milhões De barris Por dia E Desses 3,7 3 milhões São do Canadá Então não vem De países membros Da OPEP E não vem Do Oriente Médio Então não vem Daquela instabilidade Clássica Do Oriente Médio Então Boa parte Do que a gente tem Ao longo Dos livros Que é Essa dependência Profunda Dependência energética Dos Estados Unidos Em relação ao Oriente Médio Isso vem sendo quebrado Na última década Massa Beleza Dando continuidade Os traders Do Golfo Pérsico Confirmam Que Estados Unidos Importa óleo pesado E suporta óleo leve Significa que eles Refinam esse Esse óleo lá E em 3 anos O país estará Totalmente Independente De qualquer tipo De óleo Seja o óleo Crudo Petróleo Seja os óleos Refinados Enfim Estados Unidos Não vai fazer Não vai precisar Mais fazer parte Dessas negociações Do mercado internacional Essa é uma parte Um ponto Tópico Falando sobre Especificamente A situação De Estados Unidos No mercado Do petróleo E aí Vem a situação Do Trump Como eu disse No semanário passado Do Trump Saindo do acordo Do acordo Nuclear com o Irã Tá Saindo lá Do plano Amplo 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 conjunto De ação Isso é uma tradução Literal Um plano de ação Conjunta Que é o JCPOA E aí vem os diplomatas Da União Europeia Assumindo Off the records Off topic Então eles não Falaram isso Abertamente Legalmente Mas eles Assumem internamente Que teria sido Um erro Grave Erro rude Não configurar A Eurozona Como área Distinta E separada Da hegemonia Do dólar Leia A gente Deveria Ter ao longo Dessas últimas Décadas Tá Desatrelado A economia Da União Europeia Ao dólar Porque qualquer Coisa Que afete O dólar E principalmente O governo Americano Qualquer oscilação Que o governo Americano Tiver em relação A essas políticas Cambiais A essa flutuação Do dólar Vai afetar Diretamente A economia Europeia E aí vem O problema Europeu Em relação A situação Do Irã Olha que interessante João Agora Os diplomatas Da União Europeia Temem Que os Estados Unidos Possam estrangular O Irã Aí muita gente Me questionou Em relação Ao outro semanário Em que eu falei O seguinte Olha Pô A França Fez muito investimento A partir da Total E uma série De outras companhias No Irã Mas se a França Fez Beleza Deixa os Estados Unidos Sair do acordo Não tem problema A França Continua O Reino Unido Continua China e Rússia Continuam O problema É que existem Métodos Para os americanos Estrangularem Deprimirem A economia Iraniana Independente Da Rússia Da China Do Reino Unido E da França E se eles fazem Isso aqui A reportagem Coloca Que é Bloqueando O acesso Iraniano Ao sistema Swift E Chips Que são dois sistemas De compensação Bancárias Internacionais Isso impede Que o Irã Faça compensação Ou receba Compensação De outros países Então é como Se bloquear Essas contas Iranianas Não tem jeito Então todos Os esforços Que a União Europeia Fez São esforços Em tese Em vão Ou esforços Que não vão ter O retorno Que a França Esperaria E isso É mais um componente Nessa trinca Que você tinha colocado No semanário anterior Então As trincas Só aumentam É complicado Essa situação E o que você está colocando É uma coisa muito foda Porque Primeiro Desmistifica a ideia Dessa dependência energética Dos Estados Unidos A dependência energética Mundial Hoje Grave É a dependência energética Da Europa Cada vez mais grave E a do Japão Que sempre foi Né E aí Nessa questão Eu até falava Com o Vitinho aqui antes Que justamente Me lembrou muito A questão Da segunda guerra Do Golf Quando Saddam Hussein Falecido Saddam Hussein Começou a cotar O barril de petróleo Do Iraque Em Euro Ou seja Tem uma questão Que é a dolarização Do petróleo É Que a cotação É em dólar Tanto é que agora Esse ano Só fazendo um cochete Dentro das suas áreas Seu parêntese aí Esse ano Teve um país africano Que começou a fazer Cotação Do seu petróleo Em Yuan Chinês Aí ó Isso favorece Algum doador Que tenha moeda Justamente Porque quem emite dólar É os Estados Unidos O dólar Tá num contexto De valorização Mundial Se eu tenho Uma valorização mundial O poder de compra Dos Estados Unidos Aumenta E o poder Dos outros Enfraquece Então isso fragiliza Ainda mais Esse mercado energético O que coloca Realmente Vários pontos De interrogação Nessa trinca Que você está colocando E além disso A gente tem Mais uma Rusga Entre o Trump E um chefe de Estado Mais especificamente A chanceler alemã Que é a Angela Merkel O Trump Dá um ultimato Para a Angela Merkel Agora Em relação A compra De petróleo E a construção Do polêmico Gasoduto Que é o gasoduto Ramo Norte 2 O Nord Stream 2 Que é o nome Do gasoduto Saindo lá Da Rússia Um gasoduto Vinculado a Gazprom Mais uma série De empresas Petrolíferas Que também Fizeram Esses esforços Orçamentários De investimento Na infraestrutura E de acordo Com o Trump Ele vai manter A política De taxação Sobre o aço E o alumínio Se a Angela Merkel Não desistir Desse projeto Então É o ultimato Fala assim Olha Ou você Mantém a parceria Com a Rússia Ou você Vai ser sobretaxado Em relação Ao seu produto Para chegar nos Estados Unidos Então o Trump Está tentando agora Fazer basicamente Uma queda de braço Com a Angela Merkel E com a Rússia Travando uma queda De braço Com os dois Esse Esse Gasoduto É um gasoduto Impressionante O investimento É inimaginável Você parar Pensar E falar assim A Angela Merkel Falar para o Trump Não Trump Você tem razão Eu vou parar De construir o gasoduto Não Eu vou Sabe esses 9.5 bilhões De euros Que eu consumi Nesse gasoduto Não Isso é Eu vou Interromper a obra Toda Vou enterrar esse dinheiro Vou enterrar esse dinheiro Porque Eu quero muito Continuar negociando Com essas tarifas baixas Com você Isso é uma loucura E aí O gasoduto Só para vocês terem uma noção Foi um esforço De investimento De 9.5 bilhões De euros E ele é financiado Por 5 companhias 5 empresas As duas alemães Que é a Uniper E a Wintershall A austríaca OMV A francesa Andy E a anglo-holandesa Shell Tá E aí Elas fazem Elas investiram No gasoduto E vão ter Ou já tem Algumas já tem Outras vão ter O seu contrato firmado Com a Gazprom Que é de onde vai sair Todo esse óleo Todo esse gás Então Essa é a formulação Então Empresas europeias Alemãs Austríacos Inglesas Holandesas E fazendo negócios Com a Rússia E com a Gazprom Ok Isso vai gerar Um sentimento Um pouco estranho Por parte Dos Estados Unidos Porque Estados Unidos Já aplica sanções A algumas empresas Que efetivam Negócios Com a Rússia E aí Dentre essas Empresas Você tem A Transneft Desde 2014 A Transneft Que é uma companhia Uma companhia russa Ela já tem sanções Por parte dos Estados Unidos Só que imagina Se a Shell Agora Tem A firma Mais contrato Com a Gazprom A PP Por exemplo A British Petroleum Se a Chevron A ExxonMobil A Texaco Começam a fechar parcerias Com empresas russas Será que Estados Unidos Vai ter Culhão Vai ter Efetiva Para bancar Tudo isso Acho muito difícil Que isso aconteça E eu acho assim O que existe O gasoduto Não é um acordo Que existe uma diferença Do acordo Não é só um acordo Corrigindo as minhas palavras Aqui É uma obra concreta Quando Estados E empresas Um pool de empresas Acabou de escrever Implementam uma obra dessa É uma obra Que sela Um processo de integração Justamente Eu costumo dizer Que a integração Ela de fato Surge com A integração Da infraestrutura Quando você tem Por exemplo A construção Desse gasoduto Qual que é o recado Que a Alemanha Está dando Eu preciso De energia Para o meu processo Eu não tenho Autossuficiência energética Eu preciso Do gás Russo Por que eu preciso Do gás russo Porque eu preciso Das termoelétricas Então assim Um processo De integração Ele é muito mais sólido Assim que A Rússia Anexou a Crimeia Porque a primeira coisa Que ela fez Ela construiu Uma enorme ponte É uma ponte Inclusive o Putin Foi de caminhão Dirigiu o caminhão Passando pela ponte Porque é concretizar a questão Copiloto Tinha um urso Lá como copiloto Você adora isso Foi mal Quebrei seu raciocínio Foi mal Se você tinha um urso De pelúcia Tinha o Zé Comé Eu sabia E o Catatau Sabia que tinha um urso De parada Então é uma integração Concreta mesmo De fato Você olha aqui Para o mapa Do gás adulto Você é Justamente E a situação É interessante Que é o seguinte Estados Unidos parece Estão ampliando Uma Uma relação Com o seguinte Com o seguinte tom Uma oferta Que ninguém Pode recusar Como assim Uma oferta Que ninguém Pode recusar União Europeia Você para De comprar Gás Da Rússia E eu vou Oferecer O gás natural Liquefeito Que vem do X Para você Qual que é o problema Estados Unidos Ainda não tem Uma produção Suficiente De GNL De gás natural Liquefeito O suficiente Nem para ele Que saia Para atender A demanda Europeia Então isso é Uma oferta Que ele não pode Fazer Que ele não pode Cumprir E aí Por mais que Você tenha Uma redução Do petróleo Do petróleo Para a União Europeia A Rússia Está também Em uma posição Que é preocupante Que é sempre É preocupante Esse é um dos pontos Mais importantes Mais importantes Mais cruciais Da economia russa Mas Ela tem para onde Atacar também Haja visto Que a gente Começou esse semanário Falando Sobre Foi o semanário Passado Sobre o 5 de Xangai Então querendo ou não Tem para onde A Rússia sair E que não seja Exclusivamente Europa Agora já a Europa De onde que ela vai tirar Ela tiraria do Irã Também Derivado de petróleo Mas agora Estados Unidos Está bloqueando o Irã Ela vai tirar de onde Se ela tirar Da Ásia Central Indiretamente Ela também está tirando Da Rússia Então vai passar por onde Vai ter que passar Para o território rússio Os gasodutos passam Por lá Como é que Tem algum gasoduto Que não passa pela Rússia Teria Se passasse pela Síria Mas agora O Bachar Al-Assad De praticamente Ganhou a guerra E a Rússia A Rússia é alinhada E uma das exigências Foi de não permitir Essa construção E agora Para onde você vai passar Esse gasoduto Basicamente A Europa está fechada mesmo A Europa tem que continuar Fechando essa parceria Com a Rússia Não tem Não tem muita Muita alternativa Então é A situação A situação Um pouco Um pouco Complicada E a gente Definitivamente É outro tópico Que a gente vai voltar A trabalhar Com certeza Sem dúvida nenhuma Sem dúvida nenhuma A questão energética Move a geopolítica Não tem como Perfeito E aí professor João Marcelo Madureira Torce Agora a gente Faz o encerramento Desse Semanário A gente Tradicionalmente Já fecha Com uma Dica Cultural Barra Do mundo pop O que você vai indicar Você vai indicar Mais um livro Mais um livro antigo Você vai indicar Mais uma coleção De discos Isso Não de discos De LPs De LPs É uma indicação Muito batida aqui Mas vai que alguém Também não viu Eu estou achando Que as minhas indicações Não são tão batidas Às vezes Que a galera Me responde Oh valeu Não sei o que Tem um filme Chamado Diário de uma motocicleta Nossa O pai eterno É um filme Maravilhoso Que é a viagem Que Ernesto Che Guevara O seu grande Compadre argentino Fizeram na La Poderosa Um rolé Na Patagônia Chilena Argentina Nossa Maravilhoso Chegaram até a Venezuela Um rolé maravilhoso Vale muito O filme Vale a pena Por vários aspectos Entre eles O roteiro Muito bem escrito E a fotografia Do filme A fotografia do filme Traz a América Latina Na sua essência Porque a gente Trabalha com cinema A gente não trabalha Com fotografia A gente não trabalha Com fotografia Que é um programa De dicas culturais E de cinema Rogelinho Mas a fotografia Faz quase cinema Não Fotografia não é cinema Cinema é fotografia Em movimento Rogelinho O cinema É o avanço Da fotografia O cinema É a fotografia Em 3D Rogelinho A criatura Insiste no negócio Eu vou te falar É demais E foi a Disney E o Steven Spielberg Tá certo Tá certo E ele Tá certo E o Charles Chavez Também É verdade Mais alguma dica João Além de Desejar Bom jogo Da Copa Do grupo É o seguinte Galera Vamos aí Pra frente Brasil Salve a seleção Colocou um jargão Na minha época Justo E aí Meus caros Eu queria Fazer uma Recomendação Já entrando Nessa linha Cinematográfica Do professor João Marcelo Eu queria indicar Um filme Já que O João colocou Todas as suas Componentes Inclusive Componentes Que não são Cinema Como fotografia E eu vou colocar Um outro filme Que tem uma componente Que não é de cinema Que é a componente Música O ambiente de drogas É importante Estacar isso aqui Não tem nada a ver Música com cinema Ambiente de música É o ambiente de droga Não, pra usar drogas São como um pipoca A ideia A ideia é o seguinte Tem um filme Sensacional Beira a genialidade Do Eddie Vedder Que é Na natureza selvagem Não à toa Tem a frase Símbolo Na natureza selvagem Tatuada Aqui no braço E Eu acredito Que o Alexander Supertramp Foi uma Inspiração Pra muita gente O roteiro É muito bem feito Também A música Do filme É o grande Destaque A música Casa com Necessariamente Todas As cenas Todas as passagens É algo Simplesmente Encantador Vale muito a pena Então Fica a minha Dica cultural Da semana A segunda Segunda dica Que eu queria Repassar pra vocês É que vocês Assistam Eu vou deixar aqui Na descrição Desse vídeo A entrevista Do Trump Com Um dos Jornalistas Da ABC Salminha Ele é a âncora Lá da ABC Vale também Muita pena Pra você Extrapolar um pouquinho O que a mídia Tá trabalhando Sobre a questão Do Donald Trump E no mais É isso Um bom jogo Da Copa do Mundo A todos Possivelmente Isso aqui vai no ar No próprio domingo Meio dia Eu e o senhor Vitor Augusto Estaremos juntos Assistindo a Copa do Mundo Jogo no domingo Provavelmente Nós estaremos Tomando O chá de camomila E comendo roscas Justamente Perfeito Tricotando Como O jogo no domingo Vai ser 15 horas Pra quem É seguidor nato Já Já tá acompanhando Então Tá bom jogo A todos A todos nós Dica Agora Chute da partida Jô Marcelo Chute da partida Mínimo aí Ah Estresse Vai estar um pouco nervoso 2x0 2x0 Eu tô afirmando aqui 4x0 A seleção brasileira É Vamos ver Próxima Então Não deixem de curtir Compartilhar o canal Por favor Vai ser muito importante A sua participação Com joinha Ou com dislike Também Independente Se é o joinha Ou dislike É muito importante Que você Envolva-se Com o Terra Negra Aqui Para ajudar No nosso projeto No mais É isso Nós temos um programa De apoiadores Não deixem de conhecer Também o apoia.se Barra Terra Negra Não deixem de compartilhar Esse vídeo aqui No grupo da família Pra todo mundo Ficar ligadaço Nas atualidades Um grande abraço Tchau, tchau E até o Semanar 18 E tchau 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 E tchau E tchau Legenda por Sônia Ruberti